Olá, seja muito, muito bem-vindo ou bem-vinda à nossa segunda técnica do sétimo dia, que é pare. Então, pare agora, por um instante. Se não estiver em pé, levante-se e pare. Pare completamente, nenhum movimento. E só fique presente no que estiver acontecendo. Tome consciência dos sons e das imagens que o cercam, dos sentimentos que podem estar surgindo em você. Isso. Bastam alguns segundos. Não há necessidade de se forçar a ficar imóvel. Só o tempo suficiente para te trazer para o momento presente. Isso. Muito bem. Respire profundamente. Isso. Observe. E isso lhe deu uma ideia do exercício pare de hoje. E eis aqui o seu dever de casa para esse segmento de hoje. E eu sugiro que você faça esse exercício pare, pelo menos, mais ou menos cinco vezes antes de retomar o curso amanhã. Ok? Não planeje nem marque horas. Simplesmente, sempre que se lembrar, lavando louça, andando na rua, calçando sapato, qualquer pequena atividade cotidiana, pare. E mais, sempre que se lembrar, desfrute da observação da mente. Esta é a única distinção entre o sonho e o real. A realidade nos permite duvidar e o sonho não nos permite duvidar. Para mim, a capacidade de duvidar é uma das maiores bênçãos da humanidade. Poxa! Essa é a situação do dia. E eu agradeço imensamente pela sua confiança, por estarmos juntos. E seguimos, então, no próximo dia. Namastê. E aí E aí Amém.